Música 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 O negócio é do outro lado. Tem um negócio que pode faltar bastante. Tchau, tchau. 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 Opa, eu batei aqui em 102 metros. Bora buscar, bora buscar. Agora se eu tirarem isso, tudo vai me tomar sempre. Opa, peguei mais alguém. Agora eu tenho que ficar de toda mulher gata. O cara tá com 48 de vida lá, tá de sniper. O cara tá com 48, 48, 48, 48. Tá fugindo, tá fugindo. Fugiu. 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 Agora tá tudo bem, se ele tá perto ou não. Fugiu. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá, vamos lá. E aí É um solo e um pouquinho aqui, ó. Tá aqui. Eu já me aceito. Eu já me deixei aqui. Vamos lá. Tá ali, ó. Terma de novo. Tá ali, ó. Eu só não tenho repado. Não, eu não repado. Não, eu não tenho repado. Ô, louco! Não, essa, essa é você. Meu Deus. Eu só mirei em um. Vai pro canal. Brabíssimo. Eu só fui vendo a vidinha dos malucos. Pronto. Papo, papo, papo. Foi feirinho.